Olha eu aqui outra vez, agora eu estou naquela loja grande que eu falei, no Sam's Club. Eu quero ver, olha esse computador, R$ 599,00, deixa eu ver, olha, R$ 599,00, olha o tamanho dele, legal, não é? Ah, HPL N1, Windows 10, keyboard and a mouse, preciso comprar um, preciso comprar um computador, vamos ver aqui. Meu Deus, cidadão, mas não sei o que está acontecendo com o meu computador, não sei, foi antes de 4 anos, não sei, foi pequenininho, a Gabriela quer... Olha esse aqui, HP R$ 599,00. Laptop, deixa eu pegar um desse que não vi. Esse aqui tem 24 GB de 16 GB, olha, isso é legal, com esse aqui dá para mim fazer tudo. Gente, mas tem muita coisa boa nesta loja. As panelas lá, olha, olha, o Air Fryer, aquele Air Fryer ali está R$ 79,00, olha, eles já estão começando a estocar para o Black Friday. Esse é igual o meu. Olha, R$ 79,00, R$ 79,00. Vezes aí, quanto que está o dólar hoje, não sei. Olha que panela bonita. Essa é de cast iron, de ferro, essa panela, olha a cor dela que legal, de ferro. Tem cinza, tem verde e roxa. E tem a tramotina. Olha. Três panelas e três tampas. E ela está pôrfuga aqui. R$ 39,00 eu acho, é. R$ 39,00, R$ 40,00. R$ 40,00, R$ 4,00. Tem que fazer a transferência, né? Que eu não sei. A panelinha aqui, olha o liquidificador. Esse é o Ninja. Esse aqui faz tudo. Esse simplesmente faz tudo. Olha. Olha. Olha o preço desse aqui. R$ 130,00. Esse liquidificador aqui, olha. Ele faz suco, ele faz tudo. Ele é processador, ele é tudo. Olha. Isso é bom ter. Esse Ninja. Olha. Olha. Olha o salato de biscoito. Esse biscoito é uma delícia, gente. Tá 12 doses, mas eu não vou comprar porque eu estou querendo. Esse já é o biscoito de Natal, gente. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Olha, vem todos esses biscoitos nessa lata, olha. Olha que lata bonita. Desculpa. 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 Tem vermelha. Que é o motivo do Natal. E tem a cor de ouro. Vamos ver se eu pego uma lata aqui. Não tem como eu pegar a vermelha. Tá aqui em cima. Pera aí. Olha aquela televisão ali, gente. 75 polegadas. Pequenininha, né? Ó, 1.400 dólares. Ai, cortou minha mão. Ai, Jesus. É bastante biscoito. É bastante biscoito. Ó. Ai, cortei meu dedo aqui. Pera aí. Mas tá amassada essa lata. Olha. Bastante biscoito que vem. Nossa, gente. Delícia. E ali tem essa cor de ouro. Essa aqui tá amassada essa lata. Ui. Nossa, esses biscoitos aí é tudo de bom. 11,98. É, 12 dólares. E a outra de trás, que também é gostosa, está também, 11,98. Um biscoito. Que são celulares. Ai, tá muito tentativo esse biscoito, mas eu não vou pegar. Não vou pegar. E aí, eu vou pegar o computador ali. E aí, eu vou pegar o computador ali. É o grunge. sim esse computadorzinho pequenininho tá 280 dólares esse computador pequenininho 280 olha esse aqui 250 dólares esse é o Chromebook vem câmera, vem tudo, gente nossa você comprou ele pra não fazer meus vídeos é isso é um computador como que tem uma câmera e tudo? é um computadorzinho 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 Aqui também. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui online. Eu vou estar aqui online. Eu posso downloadar iMovie? Isso é isso. É isso. Vai ser mais mais barato na Brasileira ou não? Você sabe o que vocês vão ter especial para Brasileira? Nós temos um aplicativo na Brasileira que tem um dia de novembro de 10. Sim? Onde? Em contato. Em contato. Ok. Eu vou olhar. Você tem isso em contato? Sim. Você acha que eu vou fazer bem com isso? Se você for YouTube, você pode encontrar. Se você for mais de memória, você pode adicionar mais? Você pode. Se você for mais de memória, você pode comprar um pouco mais fácil. Mas, em contato, você pode comprar um pouco mais de memória. Mas, você pode comprar um pouco mais de memória. Isso é definitivamente um bom dia, certo? Você acha? Sim. Eu não sei. Não, não. Não, não. Você pode ficar. Eu só vou falar uma língua diferente. Não, não. Estou quase comprando esse computador. É para mim fazer meus vídeos, gente. Duzentos e vinte dólares. Então, quais são dois mil e vinte dólares por três? Seis mil e vinte dólares. Seis mil e vinte dólares? Quanto é sete mil e vinte dólares. Quanto é sete mil e vinte dólares. Se você acha que eu vou fazer bem com o meu YouTube? Sim, para o YouTube... Eu acho que isso é só para fazer vídeos de streaming. Isso é só para esse vídeo. Ok. E quantos do você tem aqui? Exato. Eu não sei. Eles estão em um caixa. Você pode trazer isso para o registro. Ok. E eu posso fazer tudo isso em casa, certo? Sim. Sim, está começando, tem Windows 10. Sim. É... 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 É, Windows 10... Windows 10S? Sim, 10S. Sim. Então, está funcionando... Windows... É já está funcionando. Ok. Ok. Obrigado. Eu vou colocar aqui. Obrigado por sua ajuda. E eu vou pegar o print... Para... Eu vou pegar o print... Para o... Black Friday. Para o flyer. Sim. É... 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 Antes do Black Friday? Sim. Uau. Ok. Gente, ele está falando comigo que... A liquidação vai começar esse sábado agora. E vai até... Outubro... Vai até depois do Black Friday. Que engraçado, né? Deixa eu ver aqui... Vixe, está cheio aqui... Mas eu preciso de pegar... As folhinhas... Para mim ver... O que... Que vai... Ter de céu. Gente de Deus... Olha esses chocolates. A Marluz queria ver esses chocolates aqui, ó. Olha aí. Gente, aqui lá são... Olha que lindo isso aqui, gente. Para pôr na porta. Lindo, maravilhoso para pôr na porta. Olha. Nossa, que coisa linda. Gente... Olha aqui esse... Esses chocolates... Tru... Trufes. Trufes. Então... Esse chocolate vem três pacotes... Por R$ 9,92. Meu Deus do céu... Para quem gosta de chocolate... Olha que gracinha aqui... Olha aqui... Esses chocolates aqui... Olha... Aqui dentro tem esses chocolates aqui... Olha... Essa caixinha... Para dar de presente, gente... De Natal... Olha... Já vem já embrulhadinho... Você só escreve aqui... Para quem que é... Olha... Legal, né? Tem essa cor... E tem essa cor... E tem esse pink... Que gracinha aqui... Olha esse pink com azul... Que lindo... Olha... Que caixinha linda... Eu gosto da caixinha... Olha aqui... Esses chocolates aqui... Italiano... Meu Deus do céu... Olha... Esses chocolates italianos... Olha só... Os... Truff... Truffles... E aqui são esses biscoitos... Outra vez... Essas latas de biscoito... Bem barato... Deixa eu perguntar para... Para ele aqui... The Flyers... Member Service... Do you have the Flyers... For the sale? One day... Well... He said start Saturday... Yeah... One day... Okay... Ah... Então vai começar sábado... Vai ser só um dia... De liquidação... De liquidação... Ah... Gente... Estou achando aquele computador... Muito barato... Gente... Duzentos e... Cinquenta dólares... Para comprar... Aqui tem... Gente... Olha aí... As árvores de Natal... Olha lá... Aquela árvore lá... Algo... Duzentos... Duzentos... Ex... Duzentos...